O UFC 25 tá aí, tá bombando, é o jogo mais popular de futebol e é o jogo que vocês mais assistem aqui no canal. Mas hoje, vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos jogar os melhores jogos de futebol do Roblox. E eu vou dando minha nota para cada jogo que a gente for jogando. Primeiro, vamos tentar aqui o Super Liga de Futebol. Olha, tem o City e o time do Cristiano Ronaldo. Vamos pro time do Cristiano Ronaldo? Vou jogar aqui de ponta à direita. Hã, ninguém me segura aqui, velho. Ok, poder, tem estamina. Ô, louco! Tamo na frente. Olha que jogo sensacional, tem até com as cartinhas. Vamos correr lá pra tentar... Boa, boa, boa. Tô aqui, tô aqui no meio, amigo. Tô aqui no meio, amigo. Tô aqui sozinho. Não, passa a bola. Caramba. Vou dar ali, vou dar ali, vou dar ali. Ele conseguiu escapar no carrinho. Ah! Gol dele. Dá pra passar a bola pra mim? Ninguém passa a bola nesse jogo, é isso? As pessoas não sabem passar a bola. Ok. Ok, gol nosso, mas ninguém passa a bola. Roubei. E agora? Ah, pera lá. Deu nem tempo. Boa. Ai, ai, ai. Ai! Então chuta, vai, chuta. Faz mais um. Na trave. Na trave, meu Deus do céu. Ué, pegou com a mão, é o goleiro, né? Só pode. Vai, 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 vai. Eu só quero fazer um gol. Toca a bola pra mim, pelo amor de Deus. Eu nem sei como chuta ainda. Vou dar a bola pra mim. Ô, louco, dá tempo de nada, filho. Esse cara vem no carrinho maldoso. Ih, agora é gol nosso. Esquece. Vamos fazer 3x1. Fala do nosso craque. Perdeu o gol. Perdeu o gol. Perdeu o gol. Toma, roubei. Não, roubei não. Pra fora. Agora. Agora, vamos, time, vamos. Já que eu não consigo fazer nada, vamos comemorar o gol do nosso time mesmo, pô. Mais um. Mais um. Tamo humilhando. Agora. Vai, faz mais um. Vai, vai. Dá-lhe goleada. Dá-lhe goleada. 5x1. Eu não consigo coçar na bola, mas a gente tá ganhando. Aí, ó. Pelo menos eu sei virar um mortalzinho. Fala. Será que ele vai passar pra mim? Nada. Nossa senhora, humilhou. Que isso. Ih, perdeu o gol. Perdeu o gol, mano. Tomamos o gol. Já deu pra ter uma noção de como funciona esse aqui. E de 1 a 10, eu dou nota 8 pra ele. Agora, hora de testar o futebol de rua 3x3. Super realista. Ok, tem bolas aqui. Tem o modo 7x7. Tem o modo treino. Que ainda não está funcionando. E tem uma partida rolando. Vambora. Ok. Estou no jogo. Tá, aparentemente meu time tá ganhando. E olha. Super realista. Ou não. Vamos ver aqui como é que vai ser o bagulho, mano. Que doideira isso aqui. Nosso time tá tentando. Peraí, eu tenho que ver aqui os comandos. Aqui corre, beleza. Vai. Nossa, o que que é isso? Quase. Meu Deus do céu. Carrinho aqui. Bele. Ih, tá sozinho. Ele e o goleiro. Vamos correr, vamos correr. Minha estamina já tá... Gol deles. Esse tem até replay. Fala dele, tá? Olha lá, fominha. Vai driblar todo mundo pra fazer o gol? Quase. Vou ficar mais atrás. Vou ficar mais atrás porque a gente tem só dois jogadores tirando o goleiro. E aí, mano? O cara lá é muito fominha. Ô, louco. Que bola. Viu certo ainda. Roubei, tá? Olê! Ah! Meu Deus. O que eu fiz? Foi mal, time. Foi mal. Vai, faz o gol pra gente. Pelo amor de Deus. Quase. Uh, golaço. Vamos comemorar. Aí. Toma essa comemoração. Sim. Não errou. É, sim, sim, mano. Tem até um sim no game. Esse replay me pega demais. Qualidade gráfica. É só com esse jogo aqui. FC 25? Pfff. Não é nada. Ah, errei o carrinho, pô. Ah, entrou mais um jogador no nosso time. Nossa, chutou no cantinho. Caramba, velho. Ok? Tô aqui. Ninguém passa a bola. Nenhum dos jogos. Ninguém passa a bola. Impressionante. Ninguém passa a porcaria da bola. Ô, louco. Eles passam, tá vendo? O time deles passa a bola. O nosso time não passa. É aqui. Vou ficar na banheira. Vou ficar na banheira. Tenta pegar a bola. Esquece. Banheira nada. Toma. Roubamos. Vai que é tua. Agora vai. Ah, não. Chutar pra quê? Quase deu certo. Meu Deus do céu. Essas animações maravilhosas. Aqui. Solta a bola, filho. Solta a bola. Olha, não. Vamos tomar. 7 a 2 pra eles. Eu pensei que o meu time tava ganhando. Mas aí eles tão humilhando a gente. É futebol de rua. Você já cumpriu seu objetivo aqui nesse vídeo. De 1 a 10, eu dou um 7 pra ele. Agora é hora de jogar o futebol pró. Ah, escolha uma bola. Bom, bola de futebol, né? Beleza. Escolha um time. Estados Unidos. Ok. Não peguei os Estados Unidos. Peguei ali o Reino Unido. E já tô no jogo. Tô no jogo. Pô, graficamente eu acho que é o mais bonitinho. Comparando com aquele primeiro, talvez. Né? É mais parecido. Que isso? Peraí. A bola tá no goleiro. Meu Deus do céu. Ah, temos habilidades especiais. Fala do meu jogador. Fala do meu moicaninho ali. Meu cabelinho, cara. Todo diferente. Aqui chuta. Onde que... Aqui a câmera. Fala. Ó. Ai. Quase, mano. Eita. Aparece dinheiro. Aparece... Eu quero fazer o gol. Ah, não. Foi gol. Foi gol nosso. Comemora. Comemora. Que isso, velho. Olha que futebol bem jogado, né? O famoso futebol 2.0. Cheio de habilidade. Cheio de qualidade técnica. E esse jogo com gráfico maravilhoso. Eu posso pegar a bola já? Vamos. Opa! Mas aí tomei ali uma que foi feio o negócio. Meu goleiro pegou. Tô chamando. Tô chamando. Recebi a bola. Vou chutar. Porque todo mundo só faz isso. Eu quero chutar também, mas chutei errado. Eu não consegui passar, na verdade. Ah, o carrinho aqui. Boa. Quase gol nosso. Ó. Ah! Quase! Vai, vai, vai. Corre, corre. Não, aí chuta, mano. O corre é outro botão aqui nesse jogo. Não consigo pegar ele na velocidade. Boa, meu goleiro. Nossa, dele no meio mesmo. Roubei. Eu não sei como é que passa. Eu juro, eu não sei como é que passa. Ah, tomei um gol, mas eu não sei como passa. Que nervoso. Ah, meu jogador tá... Eu não sei o que ele tá fazendo. Caraca, Lucas enganou quem? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Onde deu falta? Eu tô tentando roubar a bola, mas o jogo tá parado. Agora a bola tá com a gente. Aqui, amigo. Eu sei que você não vai passar. Eu vou ficar por no rebote. E aí, vai, 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 vai. Ai, na hora do chute. Ai, levanta, pô. Tenta chutar, vai. Agora. Ah, pegou, mano. Que chance que eu tive. Boa. Ai, quase, mano. Tem que sair esse gol. Vai. Quase. Vamos atrás, vamos atrás. Olha o carrinho. Vai, vai, vai. Alguém pega. Roubei. Ah, o goleiro chegou parando tudo. O jogo tá empatado. Tá um a um. Quem fizer, ganha. É isso. Eu inventei agora essa regra. Ai, faz, filho. Faz. Nossa, estou muito mal. Ah, mentira. Agora, agora. Golaço. Bora, time. Comemora, vai. Fala do meu jogador aí, ó. Que cavadinha, hein. Agora, vai. Agora é o meu gol. Não rebote. Confia. Ah, o goleiro não deu rebote. Pô, bola. Vai dar pro goleiro, será? O cara pegou a bola. A bola era minha. Toma. Solta a bola. Vai, solta no meu pé. Solta no meu pé. Por favor, girou. Vai, vai fazer o gol. Nossa, o goleiro encaixou. Como? Ai, não deixa, não. Bom, nosso time tá bem, tá. A gente perde a bola, já recupera. Ó, é só passar que eu empurro pro gol. Filho. Não, esse cara é craque. Ele é craque demais. Fala dele. Toma, essa comemoração inusitada, ó. Ó. Toma. Uh, pegou. Eu nunca vou conseguir fazer um gol. Tô chamando a bola, hein. Tô na banheira total. Isoladaço aqui. Isso, manda pra frente. Só, manda pra frente. Ó, aqui, filho. Ah, hein, goleiro. Será que consegue jogar aqui longe, goleiro? Falta 15 segundos. Ele pega tudo. Mano, é impossível. É impossível. É impossível. Não, 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 não. Eu só queria fazer um gol. Eu não consegui. E por isso, eu vou dar uma nota 7 pra esse jogo. Não é tão ruim também, vai. Eu que sou ruim. Pô, até segurei uma taça da Copa do Mundo aqui, ó. Fala dele. E pra completar o touch futebol, ou melhor, toque em futebol. Ih, já rolou, hein. Nem me chamaram. Cara, é tipo um gol a gol isso aqui? O grafo tá bonitinho. O gramado tá melhor que o do e-football. Fala. Olha, é só tocar que a bola vai, tá? E se o grafo tá realmente bom? Mano, é tipo um gol a gol aqui. Dá loucura, tá ligado? Vamos lá. Vamos ver. Outro lado, amigo. Não, cara. Tu vai fazer gol contra? Ou é... Como é que funciona isso aqui? Que isso? Não faz sentido. A bola tem uma física diferente. Eu fiz gol. Eu não sei se tá valendo. Não, eu não tô na partida. Pera aí. Não tô na partida. Ok. Tem um modo história aqui. Consulte o seu treinador. Vamos falar com o coach. Oi. Fala, coach. O que você tem que fazer? Aham. Yeah. Eu vou virar um jogador de futebol. É isso mesmo. Ah, eu vou ter meu primeiro treino. Beleza. Manda. Ok. Estamos esperando ele aí. Dar as instruções. Eu só quero chutar. Ô, treinador. Começa logo. Vamos lá. Será que é o primeiro aqui pra fazer o gol? Ah. Ok. Eu tenho que praticar mais, tá? Só fiz 17%. 28%. É só ficar chutando a bola que nem uma luta. Todo mundo chutando bola, acredito eu. Mas eu não consigo acertar o gol também, né? Nem o treinamento. Ai, é o golaço, tá? Esse aqui é o melhor de todos pra chutar. Por incrível que pareça. Não precisa fazer nada. É só encostar na bola. Vai. Ai, quase um golaço. Será que já deu, treinador? Chutei pra caramba já a bola. Vamos ver. Beleza. Bom ver você também. É agora. Ah, ainda não. 50%, não é só? Caramba, velho. Eu tenho que ficar pertinho no gol pra chutar a bola e... E ficar chutando ela rapidinho assim, ó. Isso. Acho que aí passa mais rápido a porcentagem. Ah, agora você está familiarizado com a bola? Beleza. Podemos, então, ir para o próximo treinamento. Próxima tarefa. Ok, vença cinco jogos no futebol de rua? Meu Deus. Bom, estou aqui já. Está no futebol de rua. O grande futebol de rua. O treinador mandou eu vir para cá. Estou aqui, né? Eu nem sei para onde eu faço o gol. Mas eu acho que é para o outro lado. Eu estou jogando pela Dinamarca. Aí, ó. Salvei minha defesa. Fala. Será que eu consigo fazer o gol nesse jogo aqui? Vai ser o primeiro jogo que eu vou fazer gol? Ai, na trave. Vamos, time. Estamos pressionando. O treinador quer demais, né? Vencer cinco jogos com essa gameplay maravilhosa. Vai ser uma eternidade quase. Nossa, o cara deu mortal. Como que ele fez isso? A chuteira dele está brilhando. Eu invejei a chuteira deles. Tomamos. 1x0. Ai, ai, ai. Como que a gente tomou um gol de meio campo? Eu nem sei de onde a bola veio. A bola veio daqui, ó. Ah, vamos tomar outro. Boa. Ah, agora eu descobri como é que dá mortal nesse jogo aqui. Esquece. Agora ninguém segura o pai. Manda pra frente. Ó. Ah. 3x0. Meu Deus do céu. Eu sou muito ruim em todos os jogos de futebol do Roblox. Na verdade, eu acho que sou muito ruim em todos os jogos de futebol. Porque quando eu jogo UFC também as coisas não estão fáceis. É futebol. É. É. O Roblox, tudo. É quase gol. Meu, na trave. É, mais um jogo testado de futebol aqui no Roblox. Esse aqui eu vou dar nota 5. Tem algumas coisas legais, mas não me encantou muito não. E se vocês querem parte 2 desse tipo de vídeo, comenta aí.